Música Música Eu te amo, caprichado Eu te amo, caprichado Música Música Você é um cheiro angelical O amor pelo seu povo, caprichado Esse é o seu truque doido Galera, canta com a gente Ressalva, tente doido Amor, amor, amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu te amo